Eu quero te convidar hoje a pensar comigo sobre como que a gente vai criar a nossa coleção de perfumes. Lembrando que por coleção de perfumes, não necessariamente a gente tá falando em você ter ali 50, 100, 200 perfumes, que seria uma coleção de respeito, né? Não que isso seja um problema também, se você quiser ter uma coleção mais completa, manda bala. Mas por coleção de perfumes, a gente não quer dizer nada mais do que você comprar ali, estrategicamente, algumas fragrâncias que vão conseguir te oferecer possibilidades pra você usar em várias situações diferentes. Mas ó, antes da gente partir direto pras dicas, deixa aqui embaixo qual é o seu perfume preferível. Ou melhor, seu perfume não. Quais são os dois perfumes que você mais prefere da sua coleção, aqueles que você não abre mão de utilizar no dia a dia, ou então em algumas ocasiões mais específicas. Comenta aqui embaixo pra gente trocar ideia, beleza? Então como a gente tá falando de uma ideia bem inicial, a gente vai falar sobre 3 fragrâncias, 3 tipos de fragrâncias que vão conseguir te ajudar em todas as situações que provavelmente você vai vivenciar no seu dia a dia. Porque você já deve saber que os perfumes funcionam que nem as nossas roupas, que nem os nossos acessórios. Eles têm uma personalidade, então eles vão servir pra determinadas ocasiões. Sendo que tem aqueles perfumes, assim como tem aquelas roupas e acessórios, que vão servir pra algumas situações mais específicas. Então, que eles são mais limitados na sua usabilidade, mas acabam trazendo mais personalidade também. Muitas vezes se destacam mais. E tem aqueles que conseguem abranger uma situação, ou melhor, várias situações, várias ocasiões. Trazendo então um maior poder de versatilidade. Então eu acredito que a dica mais importante pra quem vai começar a sua coleção de perfumes é começar por uma fragrância versátil. Aquela fragrância que você vai comprar primeiro. Porque, sei lá, às vezes você tá sem grana pra já comprar 2, 3, 4 perfumes de uma vez. Então você vai comprar o seu primeiro perfume. E quando a gente fala de uma fragrância versátil, de um perfume versátil, o importante é a gente fugir daqueles perfumes que têm uma característica muito densa, que são muito fortes, que acabam meio que impregnando o ambiente. Seja pelo poder da projeção e da fixação que eles causam na nossa pele, mas da projeção, na verdade, né? Porque impacta muito as pessoas ao nosso redor. Ou seja, mesmo até pela característica das notas, dos acordes que ele traz consigo, que acabam deixando realmente o perfume muito forte, muito denso. Essa característica de uma fragrância mais potente, como o pessoal do meio da perfumaria gosta de dizer, uma fragrância mais bombástica, tem mais a ver com o período noturno, com uma situação mais popular. Tipo, popular que eu quero dizer é que envolve muitas pessoas, como, por exemplo, uma balada, um barzinho. E a gente vai falar daqui a pouco. Como a gente tá falando de uma coisa versátil, o melhor é você escolher um perfume que, de repente, ele pode até ter uma fixação muito boa, uma projeção razoável, mas que não seja uma coisa, como é que a gente pode dizer? que acabe intimidando as outras pessoas, sabe? Um perfume que vai invadindo o círculo pessoal das outras pessoas, que acaba incomodando. Então, considerando, entre aspas, essa regrinha, que pra noite a gente pode usar perfumes mais densos, e pro dia é melhor a gente usar perfumes mais leves, quando a gente fala de versatilidade, a gente é melhor pecar pelo menos do que pelo mais. Ou seja, a gente usar um perfume que seja um pouco mais leve à noite, que aí talvez ele não tenha aquela projeção que você preferiria numa balada, né? Porque ele pode ser atropelado por outros perfumes mais fortes que outras pessoas estão usando. É melhor você pecar nesse sentido do que o oposto. Você usar um perfume muito denso pro dia, pro trabalho, né? Você vai chegar no seu escritório com aquele perfume denso, que é ideal pra balada, e as pessoas ao seu redor vão ficar meio que até inebriadas, incomodadas com a sua fragrância de tão potente que ela é, tá? Vamos deixar algumas sugestões de perfumes versáteis pra vocês poderem se inspirar, mas vocês podem até se aprofundar na pesquisa na internet que vocês vão encontrar outras sugestões facilmente. Mas como principais sugestões, a gente quer deixar os perfumes da Sapientia Inishi, que é uma casa de início nacional, que tem um trabalho fantástico, e apesar deles terem uma característica de nos perfumes e inserirem uma concentração alta de essência, o que faz perfumes mais fortes e poderosos, eles também têm fragrâncias que combinam muito bem com um dia mais leve, que é justamente essa proposta de versatilidade que a gente tá falando. Seja da linha Summer Collection, que é uma linha de verão que eles trazem, ou então outros perfumes que não estão na linha Summer Collection, mas como, por exemplo, o Above All, ou o Icarus, que também tem essa pegada mais cítrica, mais leve, que dá pra usar no dia a dia. Sugiro muito que você conheça a Sapientia Inishi, e se você ainda não, nunca experimentou nenhum perfume deles, pode entrar no site e usar o nosso cupom modamasculina11 pra garantir o seu belo descontão de 11% na sua compra. E se você não quer, né, fazer um blind em uma fragrância de 110ml, que são as fragrâncias maiores deles, você pode comprar o decantezinho de 8ml, só pra conhecer, você vai pagar bem mais barato, usando o nosso desconto vai pagar mais barato ainda, e ainda vai poder conhecer essa Casa Nacional Fantástica. Uma vez que você selecionou o seu perfume bem versátil, a hora de escolher o seu segundo perfume, você vai pensar em como é que é o seu dia a dia, né? Você, por exemplo, é uma pessoa que sai muito à noite, você não sai muito à noite, você costuma sair muito de dia, você é uma pessoa muito envolvida com o seu ambiente de trabalho, ou de repente o seu ambiente de trabalho não é dentro do escritório, é uma coisa mais livre, enfim. Pra escolher os seus próximos perfumes, é importante que você escolha muito, ou melhor, que você faça uma boa leitura do seu lifestyle. Mas vamos considerar aqui uma pessoa que gosta bastante de sair pra noite, seja pra barzinho, pra barlada, ficar com os amigos, dar uma paquerada. Claro que isso considerando um cenário de não pandemia, né? Mas isso posto, vamos pra frente. Nesse caso, como o perfume versátil já vai servir bastante pra essa pessoa utilizar no dia a dia, ela pode apostar em um perfume baladeiro, um perfume pra noite, realmente, que como a gente já mencionou, mencionou, desculpa, vai trazer aquela característica de potência, né? O que o pessoal costuma falar, um perfume bombástico, uma bomba atômica, que quando você chega no ambiente, vai realmente chamar a atenção das outras pessoas, que é o que muita gente quer quando vai pra uma balada, já que tem muita gente ali, fumada, cheirosa, precisa de um perfume que marque presença. E nesse caso, tem uma fragrância da Sapiente Ainish, que todo mundo fala, que todo mundo adora, que realmente tem essa característica bombástica, né? E sedutora, até um pouco afrodisíaca, o pessoal costuma dizer, que é a fragrância, o perfume Erwin. Cara, esse perfume, todo mundo que usa comenta e fala muito dentro desse contexto de sair pra uma balada, de paquerar. Eles ainda também tem o Black Erwin, que é parecido com o Erwin, mas até traz uma característica um pouco mais forte pra fragrância, e também tem um outro perfume deles, que é o Overpower, que também tá bastante dentro desse contexto, tá? Então, qualquer um desses três perfumes vão te servir muito bem pra cumprir esse papel do seu primeiro perfume baladeiro, ou potente. Mas se você quiser outras inspirações, também vamos deixar aqui pra vocês considerarem, e mais uma vez, se quiserem abrir ainda mais o leque, dá uma boa pesquisada na internet, porque o que não faltam são dicas. Agora, vamos considerar um terceiro contexto que é bastante presente aqui no Brasil, que é de pessoas que moram em lugares muito quentes, porque a gente sabe que no Brasil, principalmente, né, do Nordeste ali, Norte, Nordeste, que moram nessas regiões, mesmo em temporadas de outono e inverno, não faz frio, é dias muito quentes, na primavera, no verão, então nem se fala. Por isso, é importante que tenha fragrâncias que não apenas sejam versáteis, porque a fragrância versátil, ela vai conseguir transitar entre dias quentes e dias um pouco mais frios, entre noite e dia, mas fragrâncias pro verão vão ter uma característica um pouco diferente das versáteis, porque elas não vão servir tanto pra noite, pra dias frios, dá pra entender? Então, tem perfumes que a gente vai considerar que é mais pro calorzão mesmo, aí nada de densidade, nada daquele aspecto um pouco mais viscoso ou resignoso, a ideia é trazer o aspecto cítrico, marítimo, aquático, bastante presente na fragrância. E a gente vai encontrar essas características em perfumes famosos e já consagrados no meio da perfumaria, como o Polo Blue, o Aqua de Dio, ou então o Bulgari Aqua Porfum, essas e outras fragrâncias são perfeitas pra gente utilizar nos dias mais quentes, assim como também a linha Summer Collection, como eu já falei, lá nos perfumes versáteis, da Sapiente Ailish, que não deixa de trazer a alta concentração de essência da casa, que acaba dando uma boa, uma boa não, uma ótima característica de projeção e fixação, mas também a leveza que pede os dias mais quentes. Então aí vão ótimas referências pra essa terceira opção pra você. Você comprando perfume com essas três características já vai dar um belo primeiro passo pra montar a sua coleção. Aí depois disso, depois a gente pode fazer outros vídeos até pra você conseguir especificar um pouquinho mais os seus perfumes. Se você gostar, deixa um like, deixa um comentário aqui embaixo que a gente pensa numa segunda edição desse vídeo, beleza? Então valeu, gente. Até a próxima. Tchau.